Infelizmente, a obesidade é uma doença que não tem cura. Sou Dimes Carparo, muito prazer em recebê-lo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Tenho 25 anos já de formado em medicina, há 20 trabalhando com endoscopia digestiva e há 15 dedicados exclusivamente ao tratamento da obesidade, um método conservador de emagrecimento. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e você vai receber regularmente as informações que publicamos aqui. Você só não vai ganhar peso caso você tenha uma mudança de atitude, de mindset muito radical, onde você promova várias mudanças na sua vida, várias alterações de comportamento, onde você adote uma vida de estila saudável. Pode ser que nunca mais você ganhe peso novamente. Mas não é incomum o paciente que fez a cirurgia bariátrica de bypass reganhar peso. Bom, e se acontecer? O que eu posso fazer? Infelizmente a cirurgia bariátrica, ela é a última instância do tratamento da obesidade. Por isso ela é indicada para pacientes que tenham obesidade mórbida. Porque é um momento que ou ele opera, ou se ele não operar, ele terá problemas tão graves quanto aqueles que possam, os riscos de uma cirurgia acontecer. E uma vez que ele foi operado, obviamente a cirurgia bariátrica é um método bastante efetivo e vai trazer uma perda importante de peso pra você. Média de perda de peso da cirurgia de bypass, 40% do peso da pessoa. Então é uma cirurgia bastante efetiva. Acontece que com o passar do tempo, pode haver toda uma adaptação metabólica e corporal e comportamental, onde você pode reganhar peso novamente. E se você reganhar peso novamente, o que pode ser feito? O que existe atualmente são métodos paliativos. Não existe uma nova bariátrica. Não é possível fazer uma nova bariátrica. É uma intervenção muito mais perigosa. Mas existem tratamentos paliativos. Quer dizer, não vão refazer a cirurgia, mas vão ajudar a tua cirurgia, que já existe, a funcionar por mais tempo e melhor. Uma das perfeitas indicações para a pessoa que reganhou peso depois de ter feito uma cirurgia de bypass é o plasma de argônio. O plasma de argônio nada mais é do que uma espécie de um laser, onde a gente vai no estômago remanescente dessa pessoa e fazemos uma aplicação desse laser na saída desse estômago para o intestino, fazendo um resgate da restrição cirúrgica deste paciente. Isso muitas vezes é muito efetivo e ajuda o paciente a retomar o tratamento, a resgatar a restrição, interromper o reganho de peso que ele está tendo. Não só isso, mas ajudar ele também a voltar a perder peso através dessa restrição. Um procedimento muito simples, de 10 minutos, mais ou menos, aonde o paciente no pós não tem qualquer sintoma importante, uma recuperação super rápida, o paciente pode trabalhar no mesmo dia, recebe alta aí uma hora ou duas depois do procedimento. Então é um procedimento muito factível, muito fácil de ser feito, com baixos riscos e bastante acessível. Então se você quer conhecer sobre esse tratamento, vá em nossas mídias sociais, aqui no meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos sobre isso. Dê uma investigada, faça a busca sobre plasma de argônio, siga-nos, porque nós estamos sempre publicando alguma coisa sobre isso e o meu Instagram também está falando sobre isso. Então esteja conectado conosco se você é esse paciente e precisa dessa ajuda e nós podemos te ajudar. Envie uma mensagem aqui embaixo, que assim que possível alguém da nossa equipe irá responder para você.